Esse, 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 é o Noite nos Vales do Mandelão Mandelão O piroia, o piroia Vai, 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 vai Esse aí é o mamão de cenou Prepara o papas Pocota feia pra caralho Vou bater punheta, mas não vou quebrar seu galho Pocota feia pra caralho Vou bater punheta, mas não vou quebrar seu galho Pocota feia pra caralho Vou bater punheta, mas não vou quebrar seu galho Pocota feia pra caralho 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 Vou bater punheta, mas não vou quebrar seu galho Pocota feia pra caralho 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 VUQUI 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 NA BUCETA Amém.